Glória a Deus. Queridos, antes da gente iniciar a leitura do texto dessa noite, eu quero primeiramente explicar para vocês algo que nós estamos começando aqui. Vocês sabem que eu não sou muito dado a séries de mensagens. Acabei de terminar uma série de mensagens recentemente, mas não é algo muito comum. Quem me acompanha como pregador há mais tempo sabe disso. Mas, meus irmãos, eu me senti inclinado a fazer isso. E eu entendo que foi o Espírito Santo que estava me direcionando. E nessa noite nós estamos começando uma série de mensagens sobre as igrejas do Apocalipse. As cartas que Jesus ditou para que fossem enviadas às sete igrejas. Irmãos, isso tem um significado importante para a gente. Quando eu comecei a orar a respeito disso, Deus foi clareando no meu coração. Eu fui pedindo que Deus testificasse, me fizesse entender para que explicasse aos irmãos. E tem algo a ver com a oração que nós fizemos há um tempo atrás e continuamos fazendo. Nós oramos para que essa igreja aqui, ela se torne a igreja dos sonhos de Jesus. O que isso quer dizer? Quer dizer, meus irmãos, que tem muitas igrejas baseadas em visões humanas, em estratégias humanas, em entendimentos de A ou B. Em dois mil anos de história, muita coisa aconteceu. E todos nós carregamos heranças de tendências teológicas e modismos de séculos e séculos de história da igreja. Mas, meus irmãos, o que nós queremos é que um dia, Jesus possa olhar para a nossa igreja em Nova Almeida e dizer assim, É isso aí que eu sempre quis que uma igreja fosse. Ah, finalmente alguém entendeu. É isso aí que eu sempre quis. Irmãos, desde que nós começamos a fazer essa oração, Deus já nos revirou de diversas formas. Nós não estamos apegados simplesmente a nada em termos de costume, de usos, de seja lá o que for. Nós voltamos o nosso olhar para a palavra e o nosso coração para o nosso amado. E Ele tem nos levado a muitas modificações e vai continuar levando, meus irmãos. E nós temos ciência de que tem muita coisa para ser acertada. E quando nós olharmos para essas passagens, meus irmãos, essas sete cartas, o que nós temos é a opinião do próprio Jesus a respeito das suas igrejas. Em cada uma dessas cartas, Jesus vai olhar para a igreja e vai dizer assim, olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui está errado. Acerta aí. Mas isso aqui, ó, gostei. E a gente vai aprender com essas cartas, meus irmãos, e embora essas cartas, elas sejam para o anjo da igreja, em certo sentido, para igrejas específicas, elas também são para a gente. Deixa eu explicar isso antes da gente iniciar a leitura. Cada uma dessas cartas que a gente vai ler, em cada um desses sete domingos, eu quero que você entenda, ela começa dizendo, ao anjo da igreja, em, e fala o nome da igreja, escreva. É o próprio Jesus aparecendo para João, Jesus já ressuscitado, aparecendo para João e dizendo, escreva agora uma carta e diga assim, ao anjo da igreja tal, escreva. E algumas pessoas, quando leem essa passagem, elas pensam que esse anjo é um ser espiritual que está ali, tipo o guardião espiritual de uma determinada igreja. O que não faz muito sentido quando a gente entende algumas coisas da própria linguagem e do contexto dessas passagens. A palavra anjo, no texto original da Bíblia, no grego, significa mensageiro. Alguns dizem, mas em todo o restante do Apocalipse, não é usado nesse contexto. Sim, mas nesse está sendo usado. Porque alguém vai receber a carta, não é um anjo espiritual que recebe a mensagem para transmitir, é um mensageiro da igreja. E existem vários elementos nas próprias cartas que vão mostrar que essa carta estava sendo escrita para o pastor da igreja. Tem momentos na carta que o texto está no singular, mas tem momentos que está no plural, ele começa a falar para o coletivo da igreja. O conteúdo das cartas, muitas vezes, está tratando de pecados pastorais, de erros que os pastores estavam cometendo. Não é uma criatura espiritual aqui vagando, que estava recebendo uma carta e tinha que ser repreendido. Nada disso. O próprio texto vai mostrar. Então, tem parte da carta que está falando para um homem, tem parte da carta que está falando para a igreja, mas presta atenção no que eu vou dizer. 100% é sobre nós. Porque todas essas cartas, elas terminam dizendo o seguinte, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos aí, dá um glória a Deus bem alto. São sete cartas, são sete pregações, sete domingos. Isso não é numerologia. Existe uma linguagem que permeia toda a Bíblia. Uma comunicação que faz uso de números para transmitir determinados significados. Pastor Osias é fera nesse assunto, tem mergulhado nesse simbolismo do número sete, em texto da Bíblia, que você nem percebe que tem isso. Mas, meus irmãos, o sete, algumas pessoas falam que é o número de Deus. Não é simplesmente isso. O sete traz um sentido de algo que foi completo, de algo que está cheio, de algo que está pleno. Então, entenda, em sete domingos, Deus vai fazer uma obra bem completa em cada um de vocês. Se entregue por completo em cada um desses domingos, algo vai acontecer. Não é sete por acaso, meus irmãos. Eu creio nisso. Não sou místico, não. Mas eu sei entender a linguagem profética de algumas coisas, pelo menos, do que Deus já está nos dizendo. Amém. Lemos assim a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 2. A partir do verso primeiro. Ao anjo da igreja, em Éfeso, escreve. Estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas, e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança. E que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Meus irmãos, o primeiro versículo. Jesus começa falando para quem ele está escrevendo aquela carta. Como eu disse para vocês, a carta está sendo enviada para a igreja em Éfeso. E ele diz ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. E logo depois ele se apresenta. Cada uma das sete cartas, Jesus se apresenta de uma maneira. E nessa primeira carta, ele vai dizer, eu sou aquele que tem as sete estrelas na mão. E eu sou aquele que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Irmãos, essas cartas, elas não foram entregadas separadamente para cada igreja. Cada uma delas faz ligação com algo que foi dito no primeiro capítulo de Apocalipse. Então, o puxão de orelha era dado de forma pública. Deus chamava a atenção e declarava o que estava acontecendo na igreja. Era para ser lido para todo mundo daquela igreja e para as outras e para nós até hoje. Não tinha essa frescura de chamar a atenção no particular, não. Jesus fazia ali o sistema bruto mesmo. Contava e todo mundo tinha acesso. Por quê? A ideia é que a mensagem sirva para todos. Então, meus irmãos, quando ele diz, ele se apresenta dessa forma, ele já havia explicado no primeiro capítulo algo que eu quero explicar para vocês. Quando João tem uma visão de Jesus, ele vê Jesus de uma forma glorificada. Ele não vê Jesus simplesmente como os discípulos viram Jesus em vida. Ele vê Jesus de uma forma extremamente poderosa. Com uma série de figuras proféticas, como, por exemplo, uma espada afiada saindo da boca. Coisas que não tem como a gente nem desenhar direito, mas que tem cada uma delas um sentido. E Jesus, quando aparece dessa forma, ele não se preocupa em explicar nenhuma dessas coisas, exceto duas. ele vira para João e fala assim, vou explicar para você duas coisas que você viu. Essas sete estrelas aqui na minha mão são sete anjos da igreja. E esses sete candelabros que você está vendo são sete igrejas que você vai mandar a carta. E agora Jesus aparece, manda nessa carta e a primeira coisa que ele diz quando se apresenta é, eu sou aquele que tem na mão direita, na destra, as sete estrelas, ou seja, os sete anjos estão na minha mão. Depois eu explico sobre o candeeiro. O que ele quer dizer com isso, meus irmãos? Cada um desses homens de Deus que estavam à frente dessas igrejas era uma estrela na mão de Jesus. E que significado é esse? Quando a gente fala de estrela nos dias atuais, a gente pensa em cultura pop, não é? Ah, aquela pessoa ali é um cantor, é uma estrela, qualquer coisa desse tipo. Mas estrela em toda a antiguidade, meus irmãos, tem o sentido de referência. Numa época que não tinha GPS, numa época que nem bússola tinha, o que as pessoas usavam para se guiar, para ter alguma referência, para navegar no oceano, para andar no lugar quando estavam perdidas, elas olhavam para cima e viam estrelas. Os magos do oriente viram estrela para chegar até Jesus. As estrelas eram guias e guia é a mesma palavra que o livro de Hebreus vai usar para se referir aos pastores da igreja. Então Jesus diz, esses pastores aí, eles estão na minha mão direita. Irmãos, quando a gente vai ver nas cartas, a gente vê que estava um pior que o outro. Cada um pastor com dificuldades, cometendo erros, não eram falsos pastores. O texto fala de líderes falsos que a si mesmo se declaravam apóstolos, mas esses não. Apesar de serem homens sujeitos a falhas, presta atenção, eles estavam na mão direita de Deus. A destra de Deus, a mão direita, carrega um simbolismo em todo o Antigo Testamento. Ela fala de pertencimento, eles me pertencem. ela fala do poder de Deus sobre eles. Ela fala de proteção de Deus a respeito deles. E é curioso, meus irmãos, que eles recebem a mensagem que muitas vezes está falando de erros deles mesmo, para tratar para toda a igreja. O início da mensagem, a primeira coisa é sobre quem está passando a mensagem para vocês. E eu quero que você entenda muito bem isso. O anjo de vocês aqui nessa igreja, para usar a linguagem do texto, daqui a pouco o pessoal vai me imaginar de asa aí, o mensageiro de Deus, o seu mensageiro, o seu anjo aqui nessa igreja, ele é um homem como qualquer outro, sujeito às mesmas tentações que cada um de vocês, mas ele tem uma responsabilidade, ele não está em uma estatura espiritual maior, nem nada disso, ele só tem uma responsabilidade diferente, que é passar a mensagem, e eu quero nesse momento testemunhar algo para os irmãos. Ontem eu estava pregando em uma outra igreja aqui da nossa comunidade, uma igreja que a gente tem amado, apoiado, acolhido, e eles me chamaram para pregar no aniversário dessa igreja, fazendo três anos, que culto maravilhoso meus irmãos, sermão animado, um povo muito aberto para receber a palavra, e quando chegou ao final, a gente sentou junto ali, eu me sentei com a liderança daquela igreja, para a gente comer junto, lanchar, aquela torta de aniversário ao final, e a pastora daquela igreja me falou o seguinte, ah, amanhã, eu estou começando uma série de mensagens aqui na igreja, nossa, que legal pastor, e é sobre o quê? Essa série de mensagens, pastor Cléristo, eu vou pregar sete mensagens sobre as sete igrejas do Apocalipse, aí eu comecei a rir, porque, só quem sabia disso são aqueles irmãos que estão sentados ali, ela também, o ministério com surdos da nossa igreja que recebe o esboço antes, e a minha esposa que eu virei para ela, normalmente nem faço isso e falei, olha por mim aí que eu estou começando um negócio diferente lá, e está a hora que o assunto é esse, esse e esse, irmãos, aqueles que estão acostumados a caminhar com a gente há mais tempo sabem do que eu estou falando, alinhamento espiritual, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o mesmo Espírito que está atuando aqui, está atuando em outras igrejas que de fato pertencem a Ele, que não estão preocupados em denominacionalismo, em agenda política, em não sei o quê, estão preocupados com a agenda do céu, do que está saindo do trono de Deus, estão falando a mesma coisa, aí eu contei para ela e ela começou a rir, falou assim, outro dia um irmão aqui na igreja pregou no Salmo 51, aí a gente chegou em casa, abriu o seu canal no Youtube e a gente viu que você também tinha pregado no Salmo 51, você que está com a Bíblia de papel, olha a grossura da sua Bíblia, olha quantas páginas tem, irmãos, a possibilidade das mesmas igrejas estarem pregando as mesmas coisas nos mesmos dias, é praticamente, sei lá, quase, nada, o Espírito Santo está dizendo, meus irmãos, apesar de eu ser um simples homem e ela uma simples mulher, nós somos os mensageiros sobre igreja e nós temos a responsabilidade profética de entregar aquilo que Deus está mandando, então trate com muita atenção, não estou aqui para mandar indireta para ninguém, estou aqui para entregar exatamente o que Deus mandou e que Ele tenha misericórdia de mim nesse momento, para que eu não poupe palavras, para que eu não seja bonzinho demais, nem ruim demais, e que eu seja exatamente aquilo que Deus manda eu ser, e aí meus irmãos, Ele diz, eu tenho essas estrelas, esses anjos na minha mão, e eu sou aquele que anda no meio dos candelabros de ouro, o que que são os candelabros de ouro? Ele tinha dito lá no primeiro capítulo, ele falou assim para João, o mistério do candelabro de ouro, é, cada um deles é uma das minhas igrejas, cada uma das sete igrejas, era cada um daqueles sete candelabros, e eu já ensinei isso em outros momentos da igreja, que isso quer dizer o seguinte, o candelabro de ouro, é, a igreja vale ouro para Jesus, cada uma dessas igrejas tinha problemas, e algumas delas, vocês vão ver nos próximos domingo, tinham muitos problemas, alguns problemas bem feios, e Jesus diz, mesmo assim, elas são meu candelabro de ouro, quer dizer que elas são preciosas para Jesus, e são a estratégia de Jesus para iluminar uma determinada comunidade, por isso, preste atenção, não fale mal da igreja dele, e aqui nós não estamos falando no sentido geral de uma igreja universal, não, estamos falando de igrejas locais, de comunidades, de famílias que se reúnem em um determinado local, irmãos, é muito natural que pessoas saiam da nossa igreja e vão para outras, e a gente recebe pessoas que vieram de outras igrejas, pessoas se mudam para Nova Almeida, pessoas às vezes de uma igreja em Nova Almeida mesmo, de repente sentem a direção de Deus de vir para cá, isso é muito normal, mas preste atenção, aqui nesse lugar, vocês todos estão proibidos de falar mal de qualquer igreja, não jogue pedra na noiva de Jesus, a igreja é o candelabro de ouro do Senhor, ela vale ouro, ela é preciosa, e ela ilumina, e olha o que acontece meus irmãos, Jesus diz, eu sou aquele que anda no meio dos candelabros de ouro, e está a glória, eu quero que você olhe ao seu redor e pense, ele anda no nosso meio, irmãos, isso é muito forte, isso não é uma poesia, isso não é uma alegoria, isso é real, e quanto mais você crê na realidade disso, mais manifesta, se torna essa presença, Jesus está andando aqui no meio da igreja, e ele, justamente porque está andando, o versículo seguinte, ele diz, eu sei o que está rolando aí, na minha tradução, literalmente o que o texto diz é, eu conheço as suas obras, como ele é aquele que está andando ali, no meio daquelas cadeiras brancas ali, no meio dessas cadeiras pretas, ele está de olho, ele sabe o que está acontecendo, e ele diz, eu conheço o esforço de você, eu conheço o labor de cada um de vocês, eu conheço o sofrimento de cada um de vocês, eu conheço a perseverança de cada um de vocês, vamos trazer para a gente, eu tenho olhado no meio de vocês aí, eu tenho andado no meio de vocês, e eu vi, eu tenho visto as irmãs do bazar, toda quarta-feira, todo sábado, levantando cedo, e dando sangue sem desistir, eu estou vendo ali, aquela equipe do ministério de boas-vindas, lutando, batalhando, para fazer o negócio dar certo, eu estou vendo o ministério de louvor, às vezes com tanta precariedade, com tanta dificuldade, faltando uma coisa, faltando alguém, faltando coisas, e eu estou vendo vocês ali, dando o melhor de vocês, eu estou vendo você que mesmo com dor, cansado, está vindo para o culto, você que não está desistindo, eu estou vendo você que muitas vezes a pressão foi tão grande, e muita gente deu linha e foi embora, e você permanece na presença de Deus, eu estou vendo você que não se contentou com esse evangelho mal pregado, desviado por aí, eu estou vendo você que não foi atrás desses líderes falsos, que pregam o que o povo quer ouvir, eu estou vendo você que saiu do meio do meio de um ambiente que pregava sua vitória, que pregava a bênção, mas não colocava o dedo na ferida e expunha o pecado, eu estou vendo você que saiu de perto desses que se declaram apóstolos de Deus, mas só querem arrancar o dinheiro do povo, eu estou vendo a sua pureza doutrinária, porque você viu esses que eram infiéis, mas você não debandou da igreja por causa da infidelidade deles, porque você permanece fiel, eu conheço o cansaço do seu coração, eu conheço o cansaço do seu corpo, eu conheço as suas obras, eu sei o que está acontecendo, e mesmo assim, agora vem uma parte que é uma pancada, ele vira e fala assim, tenho porém contra ti, isso é muito forte, Jesus, mesmo olhando pessoas que tem esse perfil, ou seja, são crentes verdadeiros, tem continuado seguindo, estão preocupados com a pureza da palavra, mas Jesus olha e fala assim, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor, esse é um texto muito conhecido, e que volta e meia, Jesus vai esfregar ele na sua cara, como está acontecendo aqui nessa noite, você sabe porquê? Porque muitas vezes você pode ter muito trabalho na obra de Deus, e ele conhece as suas obras, mas ele também conhece o seu coração, ele vê a motivação que tem te movido a fazer as coisas, ele tem, ele tem visto ali no seu íntimo, que alguma coisa mudou, que não é mais como era antes, o que é o primeiro amor, o primeiro amor, meus irmãos, é aquele primeiro sentimento em um relacionamento, quando você começa a amar uma pessoa que você tem uma admiração tão grande, e que há uma entrega muito grande, hoje pela manhã, na aula 4 do curso de intercessão, a gente vai publicar no meu canal no YouTube, aí no início da semana, nós aprendemos muito sobre isso, como manter essa chama acesa, e olha que coisa curiosa, quando a gente lê esse texto, abandonaste o teu primeiro amor, essa palavra abandonaste no original, no texto grego, o dicionário, o lexico grego do novo testamento vai me dizer o seguinte, que essa palavra no grego é a mesma para quando um marido abandona sua esposa, a metáfora meus irmãos, é muito clara, muitos relacionamentos eles começam a esfriar, por quê? Nós aprendemos hoje pela manhã sobre nosso relacionamento com Deus, todo relacionamento, todo fogo precisa ser alimentado, chega uma hora que o carvão da sua churrasqueira acaba, e que não seja na hora que você está lá com a carne descongelada por fazer, o fogo precisa ser alimentado, e da mesma forma que há um pecado nos relacionamentos, você perder a paixão no seu casamento porque você não está alimentando o fogo, diante de Deus é exatamente a mesma coisa, é por isso que essa palavra foi colocada aqui, não é mais o que era o mesmo, essa é realidade para a igreja inteira? Espero que não, realmente creio que não, espero que não, mas a pergunta que você precisa fazer é essa é a minha realidade isso é sobre mim e existe uma maneira muito simples de você entender isso porque amor na Bíblia não se trata só de sentimento mas é muito mais sobre uma atitude e Jesus vai dizer para o anjo da igreja em Éfeso arrepende-te lembra-te de onde caíste arrepende-te e volta as primeiras obras é hora de você entender isso essa pessoa tinha deixado de praticar obras de maneira apaixonada como praticava no passado eu não estou falando de acúmulo de atividades eu não estou falando de ativismo religioso eu estou falando de um serviço puro a Deus apaixonado a Ele que você já experimentou isso em algum momento da sua vida e você perdeu e você deixou isso esfriar isso é tão sério meus irmãos que o Senhor apresenta consequências terríveis a respeito disso e a gente vai chegar lá daqui a pouco mas eu preciso falar a respeito do nosso envolvimento no trabalho do Senhor irmãos nós vamos passar por sete mensagens e cada uma delas Deus vai tratar algo em nós e esse momento agora no início é o tempo do ajuste para você viver tudo aquilo que Deus vai colocar de maneira completa na sua vida você primeiro precisa desse momento de ajuste olha para as obras que você fazia olha para o que você está fazendo parece com aquele momento que você voltou do retiro parece com aquela semana que você tinha acabado de se batizar parece naquele momento que você para e se lembra como foi gostoso servir ao Senhor e hoje você não tem mais isso em você o mundo moderno vai empaturrando a gente de atividades a gente vai se enchendo de um monte de coisa para fazer e para piorar a situação há uma idolatria do do lazer e do entretenimento que a gente acha que a gente precisa também ocupar todos os espaços da nossa vida que a gente não descansa como deveria mas principalmente que a gente não serve a Deus como nós deveríamos servir deixa eu falar uma coisa muito profunda para você aqui na igreja você não é voluntário e eu quero que você anote isso no fundo do seu coração o voluntário ele vem quando ele quer o voluntário ele vai fazer um favor para uma instituição aqui nós somos servos de Cristo nós somos filhos do dono do universo existe uma diferença fundamental quem tem voluntário é ONG a gente pega os aplicativos os sistemas de gestão de igreja tem até carta meus irmãos de contrato para você receber voluntários existem cursos em igrejas para tratar de gestão de voluntários está amarrado meus irmãos para o inferno com essa cultura de que vocês estão fazendo um favor para alguém quando vem servir na igreja a gente está aqui para morrer por Jesus se você entende que toda igreja é uma base missionária você precisa entender o seguinte princípio existem aqueles que são chamados para irem lá para o oriente médio para a Índia para a África e vão dar a vida deles e vão sofrer e vão morrer por Jesus mas existem aqueles que foram chamados para atuarem nessa base missionária que não vão se mudar para um local distante mas são missionários aqui nessa base e eles estão aqui para quê? para viver para morrer para dar sua vida por Jesus Jesus e quem você tem sido que tipo de servo que tipo de filho se o próprio Jesus nos ensinou e quando tivermos feito tudo ali que devíamos fazer devemos dizer somos servos inúteis apenas fizemos a nossa obrigação esse é o sentimento de um servo que não é inútil existe sempre algo mais que eu preciso me doar e eu pergunto para você você é um que precisa voltar às primeiras obras você é alguém que se acomodou ao longo do tempo que abandonou o seu posto na sala de oração que abandonou o seu posto no domingo de manhã que abandonou o seu posto na cela irmãos a gente tem gente aqui que ganhava pessoas para Jesus em celas e simplesmente não quer mais saber de nada quer ficar em casa no dia e tem gente indo para o inferno e Deus espera usar você usar pessoas que sejam disponíveis mas eu estou servindo ao Senhor eu sei ele sabe ele conhece as suas obras o ponto é tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor o que que deve ser feito primeira coisa lembra lembra de onde caíste uma queda aconteceu na sua vida alguma coisa aconteceu isso é o que menos importa o que importa é o que acontece a partir de agora lembra que aconteceu e que por causa disso o seu estado é que você está caído você está mais baixo de onde você já esteve essa é a realidade lembra-se de onde caíste e faz o que arrepende-te e volta as primeiras obras tem gente aqui com chamado missionário tem gente aqui com chamado para trabalhar com crianças tem gente aqui com chamado para trabalhar com adolescentes e está onde? está enterrando os talentos e esperando a vida passar e a vida está passando eu preciso te dizer isso você está ficando velho o seu vigor já não é mais o mesmo e coisas que você podia ter feito pessoas que você poderia ter tocado essa oportunidade simplesmente já passou você precisa se arrepender você precisa se arrepender o tempo está passando arrependa-se arrependa-se você sabe porque porque senão vai vir uma consequência o texto diz para gente porque senão caso não se arrependeres eu virei até ti e vou remover o seu candelabro de ouro vou explicar o significado disso Jesus está mandando a carta para quem para o homem de carne e osso com defeitos que tinha responsabilidade de ser o guia sobre aquelas pessoas mas ele mesmo tinha perdido o seu primeiro amor e Jesus diz para ele eu vou remover do lugar o seu candelabro de ouro o que é o candelabro de ouro meus irmãos a igreja então Jesus está falando para o pastor da igreja vou mover a igreja de você vou tirar ela daí o que que isso quer dizer entenda primeiramente a relação pastor a igreja que está errado na cabeça de muitas pessoas igreja tem sido tratado como um negócio sendo aberto de qualquer maneira a toque de caixa como simplesmente um um modo de vida e a gente precisa entender biblicamente o que significa essa relação igreja com o pastor presta atenção nessa frase profunda que eu vou te dizer Deus não dá igreja para pastor Deus dá pastor para igreja Efésios capítulo 4 falando a respeito dos cinco ministérios apóstolos profetas evangelistas pastores pastores e mestres a gente lê que o senhor deu essas pessoas para a igreja um pastor não é um dono de uma igreja ele é um servo de uma família ele é um servo daquelas pessoas é por isso meus irmãos eu volto a repetir que Deus não dá igreja para pastor ele dá pastor para a igreja onde é que o pastor está na mão direita de Deus então entenda essa figura Jesus chega com estrelinha na mão dele e vira para a noiva dele para a amada dele e fala assim aqui ó então de presente para você ele dá o pastor de presente para a igreja mas aí essa figura esse cidadão ele perde o primeiro amor ele está empurrando com a barriga o ministério dele ele não tem a paixão que tinha no início e Jesus ele ama tanto que ele dá uma chance para ele ele manda uma carta e fala ei ó você precisa voltar ao primeiro amor esse negócio não está certo não sabe senão o que vai acabar acontecendo com você a igreja vai seguir eu vou retirar o candeiro e você vai ficar para trás isso não é sobre a vida desse cara isso não é só sobre a igreja de Éfeso isso é sobre nós isso é sobre nós você sabe o que você vai perder o seu ministério chamado de Deus na sua vida vai passar vai seguir adiante a igreja vai seguir o caminho a noiva é dele ele vai cuidar mas você vai perder a oportunidade de fazer aquilo que ele um dia te chamou para fazer você consegue entender isso talvez alguns aqui ainda já estejam observando e vendo assim olha está passando está passando aquilo aquilo que eu podia fazer aquilo que Deus me chamou para fazer está indo embora e Deus está levando embora o meu candeeiro o chamado dele eu estou perdendo a oportunidade de realizar e Jesus diz assim quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas volto a dizer você tem ouvido você pode agir com relação a essa mensagem de diversas maneiras pode ficar com raiva de mim pode se ofender com o que foi dito ou pode entender Deus está falando a respeito do anjo da igreja e está falando publicamente diretamente comigo para eu tomar tendência e voltar para o lugar que eu devo quando a gente ouve quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz eu me lembro daquela situação em casa quem tem criança em casa quem se lembra bem da infância vai saber vem cá menino faz isso aquilo aquilo outro e a criança finge que não ouviu mas dá uma raiva isso acontece lá na casa de vocês acontecia lá em casa eu faço assim um dois se chegar no três vai ter castigo vai ter vai ser disciplinado de alguma maneira quando eu chego no dois antes de chegar no dois e meio que foi pai que foi pai que foi sabe porquê estava escutando mas não estava ouvindo não estava dando ouvidos você está dando ouvidos você é capaz de virar e dizer assim essa daí me pegou então eu sou aquele que vai se arrepender e não vou deixar passar essa noite sem mudar isso que o espírito está mandando eu mudar qual é o caminho que você vai seguir vai empurrar com a barriga vai deixar passar mais um domingo e continuar exatamente do mesmo jeito que você estava ou vai virar para Deus e falar sou eu e eu estou pronto para viver o que for preciso e voltar ao primeiro amor ao que vencer ao vencedor Jesus diz ao final ao vencedor darei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus mesmo sem saber exatamente o que significa você já sentiu um treco aí fala a verdade primeira coisa ao que vencer Deus quer você vencendo Deus não quer você saindo daqui derrotado de cabeça baixa ouvindo essa mensagem dizendo é eu estou lascado mesmo e eu vou continuar desse jeito não Ele quer que você deixe ser um derrotado para ser um vencedor e Ele te chama ao que vencer eu tenho algo te esperando e está onde está no paraíso de Deus Ele conhece Ele vê as coisas que estão acontecendo porque é aquele que caminha no meio dos candelabros de ouro e Ele tem uma recompensa para cada um de nós a árvore da vida ela é muito importante a primeira coisa é que ela é da vida ela traz vida para a gente ela estava no primeiro capítulo da Bíblia e no último capítulo da Bíblia a Bíblia diz lá no início agora eu fiquei na dúvida se ela está no primeiro ou está no segundo pastor Zias meu assessor de assuntos teológicos me socorre ali de qualquer forma a Bíblia começa com a árvore da vida e termina com a árvore da vida a árvore da vida não é a árvore do conhecimento do bem e do mal ela estava no jardim do Éden da mesma forma mas ela fala de vida para a gente e ela fala de comunhão com Deus porque ela estava ali na época que o ser humano tinha plena comunhão com Deus e no momento que o ser humano se afastou de Deus ele não podia mais ter acesso a essa árvore senão ele ia acabar vivendo para sempre e como tinha vindo o castigo sobre ele ele não podia mais voltar para o jardim então a árvore fala de comunhão com o Senhor e no finalzinho da Bíblia a gente vê essa árvore no paraíso de Deus ela está na praça da Nova Jerusalém meus irmãos ela tem frutos para cada mês do ano e as folhas dela servem de cura para as nações você sabe o que é isso sustento e cura ele vai curar você ele vai continuar sustentando você ele vai derramar vida sobre o seu coração que tem sofrido com morte o que que depende para que isso aconteça entenda lembra-te pois de onde caíste arrepende-te e volta as primeiras obras quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas vamos colocar de pé ministério de louvor venha adorar eles vão começar com o período instrumental e esse é o tempo de você mastigar a palavra e responder ao Senhor não saia daqui derrotado saia daqui posicionado saia daqui cheio da presença do Senhor com a vida alinhada de verdade que a sua esposa em casa possa ver que chegou uma pessoa diferente restaurada que o seu marido possa ver que chegou alguém reposicionado em casa alguém decidido a se apaixonar outra vez a viver o primeiro amor da maneira como deve ser irmãos nós temos muita coisa para ser feita nós não temos um bairro só para ganhar para Jesus nós temos um mundo nós fechamos nesses últimos dias a nossa viagem a nossa nova viagem para os ribeirinhos há muita coisa para ser feita há o sertão para a gente alcançar para Jesus e há lugares do mundo que eu não vou nem falar para vocês aqui porque vocês vão achar que eu estou doido mas Deus está tocando no meu coração para que a gente envie gente para lá não dá para você ficar esperando a vida passar não dá para você ficar culpando as outras pessoas para aquilo que você não é a culpa é do meu pastor a culpa é da minha igreja a culpa é da minha mulher conversa fiada quem tem que se arrepender é você não é o seu patrão que tem que se arrepender não é o seu emprego que tem que se arrepender não é o seu marido que tem que se arrepender para consertar a sua vida para voltar ao primeiro amor é você que tem que se arrepender faz isso agora feche os seus olhos e comece estenda as mãos sobre esses irmãos que estão aqui na frente eles se posicionaram e fizeram isso publicamente por isso eles vão receber algo nesse momento Espírito Santo de Deus vem sobre eles soprando um vento de renovo aquela paixão meu Deus aquela empolgação do início vai soprando vai soprando meu Deus vai soprando meu Pai Espírito Santo venha renovando aquele brilho no olhar das primeiras experiências com o Senhor dos primeiros retiros espirituais dos primeiros frutos apresentados ao Senhor vem restaurando vem restaurando sopra Espírito de Deus sopra um vento um vento de restauração sopra um vento de restauração eu profetizo a volta do brilho nos olhos eu profetizo a volta do coração em chamas queima fogo de Deus queima fogo de Deus queima fogo de Deus vem vem fogo e vento fogo e vento faz essa lavareda subir faz a chama subir meu Deus faz a chama subir vem sopra meu Deus sopra sobre o fogo que já está voltando a queimar eu profetizo sobre a sua vida o tempo mais frutífero na presença de Deus a sua melhor fase até hoje começa agora começa nesse momento seja tocado pelo Senhor seja tocado pelo Senhor que seja um tempo de recomeço na presença de Deus aleluia aleluia você pode aplaudir ao Senhor pode ir retornando ao seu lugar você que tem condições pra isso sete domingos sete domingos não perca nenhum deles isso foi o início meus irmãos isso é o início sete algo de completo está por acontecer você pode se assentar bye